E ó, ananana... Oi gente, bem-vindo pra mais um vídeo do canal. Vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas da Shein, que não foi pouca coisa. Mas antes disso, ativa a notificação, segue a gente nas outras redes sociais, vai estar tudo aqui embaixo. E vamos lá! Então, o primeiro pedido foi um conjunto, ó, bem no estilo que eu gosto, famoso street style. É uma calça mais larguinha, ela vem com um top, bem curtinho. E por cima do top, ela ainda vem esse cropped aqui, que ele recorta acima do peito. Eu acho que fica bem legal. O tecido, ele veio mais uma malha, um tecido de malha, assim, mas é bem gostosinho. E peguei o tamanho M, que era de acordo com as medidas que eu tinha visto lá. Agora vamos ver no corpo. Gente, o primeiro look foi esse. A Nath pegou a câmera pra mostrar melhor pra vocês. Então assim, é uma malha bem gostosinha. Eu gostei muito que dá pra fazer um look, tipo, aerolook, dá pra colocar um escarpão também, uma bolsa. Fica super legal pra sair à noite. Gente, ele veio com um cheirinho meio estranho, mas segundo a Nath, de tecido. Eu senti meio que um chulézinho, mas ó, a qualidade tá ótima. Eu adorei, ele faz muito meu estilo mesmo. Tem um bolso lá atrás. Bem maloqueirinho. É bem o que eu esperava, nota 10. Vamos pro próximo. Deixa eu ver aqui a outra. Ah, tô doido pra experimentar essa calça jeans. Minhas roupas tão bem mala. Mas essa aqui, ó, tem uns smiles. Bem larguinha mesmo. E eu vou experimentar com esse cropped aqui também que eu comprei lá. A malha é ótima, tá? Tecido muito bom. Até me surpreendeu. E olha, é um cropped bem estiloso, assim. Tem até dois zíperos aqui. Vamos ver o que vai dar. Tô com medo do formato, né? E aqui temos mais um lookinho. Bem despojado. Do jeito que eu gosto, né? O jeans, gente, eu peguei um M. E ele é muito bom, muito gostoso. É um jeans macio. Ele é um jeans também grosso, gente. Então eu não acho que vai estragar muito rápido. Ele realmente tem uma qualidade boa. E a t-shirt também é M. E o tecido também é muito bom. Tô até surpresa porque, confesso, que eu tinha medo de comprar na Shein. A barra da calça veio do jeito que eu queria também. Ela arrasta um pouquinho no chão, que dá pra tampar o tênis. Tampa um pouquinho do salto, que eu gosto muito disso. Eu tenho um 7'2". Então, pra mim, é muito importante o tamanho da calça vir ideal. Porque senão fica pegando uma régua, né, gente? Aí não dá. Assim, veio realmente na medida e o que eu esperava. Bom, e o próximo look que eu vou mostrar pra vocês é esse conjunto de tectel. Ele dá pra fazer esporte também. Ou usar até com a composição de look. Por exemplo, essa blusa e uma calça jeans. Então, eu vou dar uma experimentada nele, que eu tô com medo de ficar um pouquinho curto. Mas eu acho que talvez não. O tamanho é M, o conjunto todo. E... vamos lá. Esse é meu lookinho fit de treinar. Deu super certo, gente. Tamanho M, então. Eu tenho um 7'2", né? Como eu já tinha falado. E não sou muito magrinha. Deu certinho. O tecido, ele é muito gostoso. Assim, é ótimo. Não é tão quente, igual pra quem quiser pra ir treinar. E eu gostei. Na verdade, eu já tô pensando nessa blusa com uma outra calça, sabe? Não é nem pra ir pra academia. Mas eu adorei. Mas tudo bem. Bom, o próximo é mais uma calça. Bem larga. Com bolsos aqui. Essa aqui veio do tamanho M também. Eu acho que ela vai ficar um pouco curta pra mim, mas tudo bem. Atrás, ela tem elástico. Parece uma roupinha de neném, né? Neném que tem elástico. Vou ficar atrás e botar um na frente. Mas vamos ver como é que vai ser. O tecido é bem grosso. Bem grosso. E eu vou experimentar com esse blazer, que ele é curto, que eu esqueci o nome. Como que chama? Não, é um blazer... É um blazer curto. Enfim. Eu tava doida atrás de um. Eu acho que dá pra fazer muito look. Ele tem esses detalhes aqui, mas é um bolso falso, tá? Ele não tem bolsinho de verdade. E ele é forrado, então a qualidade tá boa. E aqui ele tem uma ombreira, então tá bem estruturado e de qualidade. Tá ótimo. Vamos ver no corpo, né? Vamos ver no corpo, né? É, gente. Nesse eu não fui muito feliz. Eu não sei o porquê que eu comprei um XL. Ele ficou bem largo aqui. As mangas também, ó. Olha isso. Mas a qualidade é boa. Acho que eu que errei. A calça também ficou pegando marreco. Ela não ficou arrastando no chão, como eu gosto. Mas eu vou tentar desfazer um pouquinho da barra aqui pra ver se resolve alguma coisa. Acho que eu nasci grande demais também. Mas o tecido também é ótimo. A qualidade da calça é boa. Então pra quem não for grande igual a mim, a calça é M. É. Nem tudo são flores. Mas tudo bem, vamos ao próprio. É um conjuntinho de academia que eu comprei pra testar. Porque eu tô precisando de algumas roupas, mas eu fiquei com medo de comprar mais de um. Então eu comprei esse conjuntinho aqui. O tecido dele é muito bom. Ele é bem grosso, bem firme. E vamos ver no corpo. Top ele tem bojo. Ele tem um bojinho aqui. Mas acredito que dê pra tirar. Ah, ele tem até um espacinho aqui, ó. Pra quem quiser tirar o bojo. Mas eu vou deixar aqui por enquanto, enquanto eu experimento. Mas muito, muito bom mesmo. Ele só tem 10% de elastano. Ele é bem firme. Ele segura bem a barriga. Pra mim que gosto de coisa mais alta pra segurar a pancinha. Ele é ótimo. É isso, vamos experimentar, gente. Morema. Bom, esse aqui é o conjuntinho da academia. Gostei muito do short. Ele é bem firminho. Então não vai ser aqueles que ficam dobrando. Sabe quando você senta que vai subindo? Ele firma bem na cintura. O top também é bem justo. Então, pra quem quer correr e não quer que fique sacudindo muito, o top é bem firme. A única coisa que eu achei foi que ele veio com a cava bem pequena. Então meio que ele me aperta aqui. Mas tá ótimo. E o tamanho foi M. Então, pra quem for do meu tamanho, acho que é melhor pedir um G. A nota, só por conta dessa cava vai ser nota. Mas o conjunto é ótimo. Bom, o próximo vai ser essa calça. Também larga, como sempre. Ela tem vários bolsos. Deixa eu ver se esse bolso é de verdade. Mas o tecido jeans é muito bom. Na verdade, todas que eu pedi, é bolso mesmo. Então ele tem vários bolsos na calça. Esse aqui é o tamanho dele. É o M. Eu acho que vai... Tomara que não fica pegando uma rec também, né? Mas eu acho que não vai não. E eu vou experimentar com essa camisa, que ela é, na verdade, um cropped, né? Um camisa. Não sei como é que é que fala, gente. Ela tem alguns detalhes aqui na manga. Vários botõezinhos. Que eu achei muito. Deu um charmezinho nela. O tecido é muito gostoso. Claro que não é seda, mas é uma coisa macia. Cetinho. Vamos lá, vou experimentar. E assim ficou o look. Gostei bastante. A manga ficou um pouquinho comprida. Assim que eu queria dar uma cortadinha, dá pra... Mas assim, é muito bom. Muito bom o tecido. Corte. Eu acho que se eu pegasse menor, eu ia apertar no seio. Então, realmente, é só diminuir um pouco a manga ou usar assim mesmo. A calça ficou ótima. Também não vai precisar de ajuste. A barra, tá vendo? Que ela tá mais tampando o peito. Então, ela vai tampar um pouco o sapato também. Aqui são os bolsos. Atrás, ela ficou ótima. Não precisa de ajuste. Não precisa de apertar. Ficou bem certinha mesmo. Então, o look tá aprovado. A calça. E o próprio rodadinho. E pra finalizar, mais uma calça jeans. Essa daqui já não tem nenhum rasgado. Mas também é nessa pegada mais larga. O tamanho dela é M. Tem dois bolsos aqui na frente. E o tecido é muito bom também. As calças da Shein Jeans estão de parabéns. Tem mais dois bolsos aqui atrás. Por último, um conjunto que é meio que de academia. Mas eu vou usar pra sair mesmo. Essa calça também é cheia de bolsos aqui. Tem um bolso aqui. Outro do lado de cá. Ela tem um elástico aqui. Canela. E tem a parte de cima dele. Do conjunto. Eu amei também. Que é essa aqui. Ela vem um capuz. Ela abre todinha no zíper. Também tem um elástico aqui na ponta. É lindo. Vamos experimentar. Bom, a minha última calça jeans. Ela não foi tão boa quanto as últimas. Mas ó, ela veio arrastando no chão. Que eu gosto, né? Então, não ficou pegando marreco. O tecido, ele é muito bom. Então, porém, na cintura ele veio sobrando um dedinho. Então, eu vou precisar ajustar. Mas o defeito é só esse mesmo, gente. Então, vai um nove, né? Um nove e meio. Que o problema pode ser meu corpo também. Ah, é. E agora eu vou experimentar o meu conjunto. Bom, e aqui eu vou finalizar com o último look. Que eu amei já. Então, esse aqui, gente, é uma calça de tectel também. O conjunto todo, né? Ele tem esse elástico. Ela é bem street style. E eu gostei bastante. Atrás tem o capô. Ficou bem certinho. Então, o meu é o M. Repetindo, eu tenho um 7,2 de altura. Ficou top. Esse aqui eu vou dar um 10. Esse aqui merece um 10. Gente, é isso. Muito obrigada. Se inscreva no canal. Siga nas outras redes sociais. E também aceitamos dicas aí de conteúdo. O que vocês querem ver. Ative o sininho. Comenta. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.